Sejam bem vindos a mais uma parte da campeã do Durto aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a se aproximar aqui com a Eltariel De Karasakarak, ignorando os exércitos de orcs e alguma esfera que estão circulando por aqui Porque eu quero libertar a facção principal dos anões, que ela pode vir a ser bem útil aqui Já que os clãs de anões estão meio perdidos no que estão fazendo Então antes de mais nada, deixa eu ver quem eu posso movimentar aqui Acho que a Dritia deixei ela em marcha, tem que tirar Então fica aí Dritia, quietinha Marcelina já te movimentei Essa aqui eu estou subindo ela para colonizar Langiri, que a gente perdeu Se o Império não colonizar antes de mim Então vamos passar o turno Lembrando que o nosso Carvalho dos Tempos está melhorando para o último nível Então daqui a pouco nós teremos ele no nível máximo Poderíamos fazer a batalha final Tá, o Império ali muito mancada pegou a cidade que eu perdi né Mas acontece Ao contrário da minha campanha dos anões Mas aqui ainda não aconteceu a invasão principal Então eu estou tentando pegar mais cidades para ver se eu ativo ela finalmente Só espera que os exércitos aí do Império aguentem enquanto isso Pelo visto o Teclos já perdeu o Vortex aqui, porque o Cu do Prazer já expandiu mais do que ele estava antes Antes estava meia meia, agora já está bem mais Adoraria ajudar se não tivesse algum problema do caos aqui né Vamos desacelerar para ver o que esses Orcs vão fazer Estão expandindo para as facções da Tileia Boa L-Grade, é isso aí Vamos devastar a Norsk inteira Que aí já vai ser menos uma ameaça E aí vocês podem focar todos no caos Só esperar o exército do Durto se recuperar ali no conclave E a gente vai começar a atacar a Norsk de novo Mas por enquanto a gente tem que ficar quietinho Os servos do caos eu vou desacelerar, eu quero ver o que eles vão fazer Vocês não, só os servos Ignorou completamente os servos do caos Deixa eu aparecer uma rebelião de Midland Eu tentei libertar eles, não consegui Aí agora aparece uma rebelião de Midland Então tá bom né Antes de mais nada deixa eu pegar aqui o exército de Altariel Vamos aqui atacar a Karza Karak Obviamente aqui temos Skavens Quantos Skavens temos aqui? 20 Skavens? Ignorar guerra no clã Richto Aliados decidiram não se unir a você Rochland e Nordland, tudo bem vai gente, sem problema Eu nem vou lutar, vou deixar a costa o ganho nas torres Porque eu nem vou precisar lutar isso aqui Aí eu já libero a facção Tá, agora minha renda foi pra menos mil ali, sei lá porquê Sai do modo marcha aí, a gente tá com menos sete de ambares Aí complica Por que a gente tá com tão pouco ambar agora? Eu não sei Ah, é porque a gente perdeu duas alianças militar, né Tá explicado Aqui vamos construir uma guarnição Mais um turno, o exército do Durto tá tranquilo pra zarpar Bom, como não tem mais nada pra você colonizar aqui Eu vou falar pra você vir até aqui Você vai começar a colonizar ali as cidades que foram devastadas, né Que graças ao carvalho dos tempos a gente sofre pouca penalidade de ordem pública Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui, tirar uma guarda perpétua E finalmente colocar o Dodan no exército da Arwen Eu sei que me cobraram no vídeo, mas eu estava tentando fazer isso o último vídeo inteiro Então peço desculpa pela demora Vamos ajudar aqui bastante com essa rebelião Mesmo eles tendo recusado participar da guerra comigo E ainda assim a gente é amiguinho, né Então Arwen, vou colocar você lá perto de Gisleve Vamos lá brigar com a galera do caos Dodan, pode colocar a espada ardista Talvez você tenha que brigar em corpo a corpo, a gente não sabe Você escura vem pra cá A gente vai fazer umas ações ali nos heróis Dos heróis não, no exército dos guerreiros do caos, né Ok, então a Banada de Sombra Gors está vindo aqui Para as nossas cidades que estão desse lado Se eles devastarem ali agora, infelizmente eu não tenho nenhum exército pra me proteger Então eu espero que a Tileia possa me ajudar Porque no momento eu estou focado em libertar aqui a facção dos anões Daqui a pouco a gente recupera nossos aliados Aí a gente recupera o Umbar que a gente perdeu Pô, quando eu queria na campanha dos anões que eles atacassem um pouco de verdade Eles não atacavam Ela atira Eu estou contando que você consegue segurar esse vo... Ah, não, ele está voltando, velho Por que? Por que você faz isso, Tileia? Destruíram o Servo do Caos, muito bom, gente Sei que foi o Cudo do Prazer, mas muito bom Acho que vou levar a Marcelina para o Vortex ali para ficar batendo no Cudo do Prazer O Midland entrou em guerra com o Camufoso O Midland entrou em guerra com o Amalá do Sombragor e com o Clã Esquisito Todos os inimigos em comum Então daqui a pouco a gente faz uma aliança com o Midland Por que que eu tenho visão do Arácnos, se eu não tenho nenhum aliado lá embaixo? Sei lá Daqui a pouco a Eutorial vai voltar e passar no Rodo nesses Orcs Mas por enquanto nossas cidades estão aí vulneráveis a ataques Acontece É pela falta de organização que os Orcs estão conseguindo passar com tanta facilidade para o outro lado aqui Se não Embara que vale que o Exército Cheio não está atacando os Orcs Está uma bagunça É porque eu acho que a gente é aliado do Crocgarla, os Homens Lagartos do Sul Por isso que eu estou tendo visão do... Da Triborachnos De Orcs Escaven ignora Não tem nenhum Escaven que a gente deva se preocupar Não tem nenhum Escaven que a gente deva se preocupar Não tem nenhum Aham, dano de projéteis, renda geral para todas as construções Pega esse aqui também que dá mais guardição ainda E o Tariel, vamos colocar para você Aqui é o Jalo da Natureza E mais velocidade para todas as unidades No próximo turno em dia lida com a Rebelião aí Tá, então Marcelina, cadê você? Nós vamos ali em Neblinar, ajudar Teclas Era o soleado militar de você Teclas? Por que eu não posso pular do lado da sua cidade? Você quer se tornar meu vassalo, eu não quero que você seja meu vassalo Porque se você ser meu vassalo e quebrar a vassalagem vai ser pior ainda Então fica aqui e vai ser lindo E a gente vai começar a atacar o mundo do prazer Com tudo Como eles já destruíram ali a... A facção dos servos do caos, eu acho que eu... Na verdade não, vou deixar o Digit aqui Porque se aparecer algum exército de uma esfera Para tentar destruir o carvalho eu quero estar pronto Vamos pegar um grupo de cavalos selvagens Se não tem... Se não tem pouca cavalaria ainda né Durto Vamos atacar o acampamento de Sauros Não vou lutar Vamos semear também Vamos baixar a corrupção de todos esses lugares aqui Guardição, Guardição Próximo passo O altar da criação ali Pera ai... É, acho que é o altar da criação mesmo Criar KDK aqui Eu duvido que vocês vão brigar com a galera do caos Então tenta vir aqui Quando eu durto Todo mundo quer ser meu aliado Agora lá na minha campanha dos anões Ninguém mais quer ser meu aliado Diz que eu nem fiz nada Vamos fazer uma coisa comercial ai Obviamente né Para ajudar vocês E me ajudar Não vai ser precisando de dinheiro né Arwen, vamos continuar ainda ali Para Kiz... Para Prague na real né Kizlevi Kizlevi Sinta-se a vontade para vir aqui Você não está em guerra com o caos Como assim? Império então Vocês estão em guerra Então vai lá ajudar a Kalfrance Kizlevi Se você quiser vir pegar o forte da perdição aqui Eu não iria reclamar Erengrade também Então vem para cá Me ajudem a ajudar vocês Então eu estaria só para poder te meter no próximo turno né Então Com certeza tem Skaven nas ruídas lá em cima Mas Deve ter alguma vazia para a gente colonizar Até o Império veio brigar com o culto do Brasil aqui Pelo menos parece que eles estão em guerra Pelo menos parece que eles estão em guerra Bem Corre meu mano, que agora é a hora da gente revidar Vamos lá. Aquela desacelerada básica. Eu não estou em guerra com o Barakivar, por aquilo que pareça. Caramba, hein, Barakivar, que vergonha. Provavelmente uma pressão de mirmelis ali, eu destruí a cidade. Vou tentar correr com a otarião pra lá. Só de ter a ameaça de uma esfera estar bem menor agora já é um alívio. Destruí os fantásticos do caos. Muita coisa, durto. Vamos lá, caminho subterrâneo até aqui. No próximo a gente ataca ali a facção de Varga. Para de cobrar renda aqui e aqui. A ordem pública ficar ok. Enquanto a corrupção estiver alta, vai ser meio difícil manter a ordem pública. Tá, aqui já estamos do lado de Prag, qualquer coisa. E o Tariel. Vamos situar essa rebelião aqui. E aqui com certeza tem mais que eles. Aqui eu posso libertar a tribo dos lances cheio de sangue, mas não vou fazer isso. Eu só queria libertar os anões, mas se der opções de liberar só a orca, eu prefiro semear. Você já colocou todos os pontos aqui, então põe agora em velocidade pra você mesma. Nosso Shadow Dancer pode colocar seus inimigos. Vou fazer o seguinte. Ainda não deu sinal de nenhum exército ali que vai pegar a gente no Carvalho dos Tempos. Então a Dritya vai lá tentar pegar aquela malada do Sombra Gour. Então eu não posso usar caminho subterrâneo, sei lá porquê. E se a gente for ali, a gente sofre atrição. Então eu vou vir até aqui. Ficar quietinho aí. O Império tá em ganhar com isso também? Está. Então o Império, se possível, vai lá pegar aquela cidade. Tá, acho que eu mexi todo mundo, né? Não tem nenhum exército faltando. Queria eu ter ainda pra aguentar manter todos os exércitos e talvez mais até, porque eu tô precisando. Mas, por enquanto é isso que a gente tem. Desculpa. Desculpa. Você precisa de mim? Amém. O tiro não decide para onde ele quer, ele vai e volta, não faz nada. Eu vou sair libertando facção de Elfo Nobre ali, no vórtice. O Morath está no vórtice também, tem três exércitos cheios dele no vórtice. O Clã Hicto está vindo aqui com um exército para cima da gente. Vou ter que voltar com o exército da Dritia. Está todo mundo em guerra com a gente. E todo mundo vem atacar a gente. Eles não estão nem a ir para as cidades que eles tem lá para o outro lado. Essa campanha acho que está sendo uma das mais difíceis que eu já joguei. Um quesito de manter as cidades e suas fronteiras seguras. Pelo fato dos Elvos da Floresta não ter muro e pelo fato da gente estar em guerra com muita gente. Vamos acelerar aqui, ver o que vai acontecer. O Dubon perdeu o exército na guarnição, muito bom. Literalmente Dubon. E eu provavelmente perderei Mirmidense. A menos que o Dave consiga segurar a onda. Bom Dave, você tem uma guarnição decente, só que não vai ser suficiente para a gente defender. Eu não vou nem perder meu tempo. Bom, a gente conseguiu matar bastante a unidade dele. Isso sem dúvida. O Dave só vai ser ferido, ele não morre. Ele é um senhor lendário. Então sem problemas. Se a gente não tivesse essa manada do Sombragora aí, a gente estaria tão curioso de uma esfera. Essa manada do Sombragora, para vocês terem noção, ela nasce lá do lado da Morath, no novo mundo. Onde ela veio parar para pegar a gente? Se isso não é perseguição, eu não sei o que é. Então aparentemente tem um Exergis Kering se aproximando aqui da nossa cidade. Não está tão grande, mas esse aqui está. Nossa guarnição provavelmente consegue segurar, mas só por guia das dúvidas eu vou colocar um Senhor aqui. Pode ser esse carinha aqui mesmo. Não quero fazer o Durto até casar a missão dele. Então pego o altar aí. Vou dar zero espaço para a Varga fazer alguma coisa. Está aqui bugado, não deixa a gente construir o porto, sei lá porque. Então vou construir guarnição. Na verdade guarnição a gente já tem, né? Então vou colocar esse negócio de obsidiana aqui. Porque obsidiana a gente não tem como recurso ainda. Bom, a gente tem um Exército aqui do Clã Esquisito que não vai dar para a gente lutar, né? E aqui provavelmente tem Skaven também, né? Vou recuar, obviamente. Não vou lutar contra eles. Então, eu e o Tariel. Está na hora da gente lá caçar uns homisferas. Vem para a marcha aqui. Marcelina, a gente vai... Você alcança aqui já? Ou não? Fez um mistério. O jogo não me disse ao alcance. O medo é andar até lá e dar ruim, né? Ela não alcança, então eu vou cair em acampar aqui. Nossa Shadow Dancer pode botar até corpo a corpo. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Arwen, nós vamos ficar... Aqui. E vamos armar uma emboscada, não deixou. Aqui então. Tá, não deixou armar uma emboscada, então deixe. Só esperar aí mesmo, ver o que acontece. Pelo menos com o Morsky sem ter nenhuma cidade nessa província, a corrupção vai descer mais rápido. Vamo lá, Digit. Vamo ver se você consegue fazer alguma coisa antes da Tariel chegar. Vamo lá, Digit. Vai tirando o Império. Nunca critiquei. Até parece. Fizeram nada a campanha inteira. Tira, não esqueça essas cidades aí, vermelho. É muito... É culto prazer. Eu não duvido nada que você vai destruir o Império lá em cima. A única cidade que eles pegaram. Vou tentar não deixar essa acontecer. Lembrando que, se você ainda não viu o vídeo que eu falei isso, é... Já aviso que a campanha dos Guerreiros do Caos, ela é bem lenta. Jogar como uma facção que é do tipo de Horda, que não possui cidades, é bem complicado. Tem que tomar muito cuidado e a chance de você perder a campanha é muito alta. Então, vai ser uma campanha bem lenta, porque eu vou jogar com todo cuidado no mundo. Então, vamos lá. O que vocês querem? O que vocês querem? Pacto de inagressão por 7 mil? Tudo isso? Não? Tá maluco? Não abusa da minha boa vontade. Numas, tratado de paz, vocês vão pagar ainda? Com certeza. É bom que talvez você até comece a odiar os Orgs aí, porque eu também tô em ganhar com eles. Aí você foca neles ao invés de focar em mim. E aí, Egg, eu vou tentar me atacar? Não. Eu vou pegar eles! Ok. Eu vou pegar ele. novo. Vixi, as game colaram do meu lado aqui. Tenta vir pra cá. Conseguiu. Arwen, a gente vai tentar atacar esse carinha aqui. A gente consegue, então eu vou lutar. Afinal, a Arwen tem backstory com os guerreiros do carro, então ela tem que lutar contra ele de vez em quando. Então, bora lá. Beleza, vamos tentar sortear mais leitos de magia. Se vocês já conhecem a minha estratégia, então, o Cavaleiro de Falcão, vamos lá no Canhão dos Infernos, assim que começar. Enquanto isso, a gente vai ficar escondidinho aqui. Que boa. Agora, na verdade, o Guarda Perpétua fica mais na frente aqui. Duas Guardas Eternas aqui, as outras duas mais atrás. Todos os meus arqueiros atrás aqui. O Cavaleiro de Selvares fica do lado esquerdo. Homem-Árvore aqui. Marcelina na Águia aqui. Dodan fica no meio junto com os patroquereiros aqui. E, ok. Vamos começar. Espera aí que, na verdade, fiz coisa errada aqui. Não sei se é o Grupo 2. Águias, agora sim, vão lá pra cima. Temos um acerto de contas a ser feito aqui. Arwen, você tá na Águia, então, não tem problema nenhum se você ir lá jogar magia. Então, vamo lá. Já tão mirando na gente aqui, né? E, errou! E, bola de fogo, lá vem a bola de fogo. E, errou! Mais um tiro do canhão e, errou! Tá, galera, acerta esse canhão aí. Arwen chegou. Bora do acerto de contas. Começar. Toma aí um vento cortante pra vocês. Divirtos. O canhão dele já era. Só fazer a festa, galera. Acerta essa galera aqui. Toma um vento cortante aí. O vento gérido, na real, né? O vento cortante. O vento cortante é o outro. Olha a ousadia deles jogando bola de fogo na gente. Vocês não aguentem, salteadores. Desiste, velho. Agora, acho que eles tão vindo pra cima de verdade. Então, vamos voltar a arwen ali. Se as cavalarias deles saírem de perto das unidades, a gente vai pra cima. Os roteadores deles tão correndo. Foca aqui no senhor deles agora, então. Tem uma bola de fogo seguindo a gente? É isso mesmo? Tem uma bola de fogo. Ou não? A bola de fogo explodiu. Bom, então antes que a cavalaria deles faça qualquer estrago na gente, a gente vai pra cima deles, né? Você acha que você vem de ladinho aqui e não acha que vai sair tudo aquilo? Arqueiros, prepara, porque tá vindo umas criadas do caos ali. E a Tiranautas. Bom, os cavalos do caos correram. Sai daí. Arqueiros, vocês vão ser meu grupo 3. Tenta focar aí nas carruagens do caos. Mas vai pra cima das carruagens, porque elas vão encher o saco. Homem-Arvore vai ali nas carruagens do caos. Dou dano, você pode começar a atirar aquele cara ali. As carruagens estão enchendo o saco aqui da galera. Vou tentar jogar um vento cortante aqui pra dar dano em todo mundo. Junto com um vento gelido pra auxiliar. Descobre eles! Descobre eles! Bom, você começou a correr, ignora. Dou dano. Joga uma flecha de cornos nesse cara aqui. Deu muito dano, excelente. Joga uma rede nele aí pra ele tomar mais dano físico. E vão pressionar dele junto com a Arwen. Acha que você está perdido. Deve ser um vento bretado em tudo. Achou mesmo que ia ficar por isso, velho. Tudo que você fez no passado dela. Não vou ser especificamente né, mas... O Senhor Deus está quase morrendo Arqueiros podem focar nas guias do caos aqui agora Homem-Arvore também se joga lá nesses guias do caos Não vai deixar ele fugir, né Arvore? Por favor Os patrocinadores da Mata Verde estão bem machucados, não vou voltar eles Pelo menos um deles Será que você consegue pegar ele? Só mais um tapa, boa Cavalaria, sai perseguindo todo mundo Vocês, sai pra cá atirando Cavalaria deles vão ignorar por enquanto Um de vocês perseguem ela e um aqui Aqueles infernos aqui já eram, então persegue outra coisa Pode acelerar Esses aqui fugiram, vem pra esses Quem mais? Acho que só Já deu 4, 5 e já é Vitória incontestável Vamos matar os prisioneiros, foi quase o exército inteiro deles aí morto Não vou ter alcance pra atacar de novo ainda, mas quem sabe no próximo turno, né Arvore, vamos colocar um ponto... Coloca aqui, o aspecto do terrível cavaleiro Ponto de habilidade pro nosso aspecto do tronco do Catra Vamos colocar em qualquer coisa agora, porque a gente já colocou em tudo Tem mais ponta ainda, não tem mais ponta ainda, não tem mais ponta ainda, então Agora, eu vou voltar aqui, eu vou marchando porque ele vai mais longe, né E agora eu vou atacar ali as planícies e forja da perdição E aí a gente movimenta esse turno, então ignora E aí a Eltariel já tava por lá, então vem pra cá Porque o clã Hicto está vindo ali com folha Marcelina Tem 18 unidades dessa guarnição aqui Mais 20 do exército deles Não sei porque eles tem uma catapulta de um Skaven Mas ok Vamos fazer o cerco em Tor Achari Eu não queria entender porque vocês tem Skaven no exército de vocês Enfim, vou ter que construir torre para atacar Então por enquanto é só aguardar Acredito que a gente consiga ganhar de boa essa batalha Mas qualquer coisa a gente arrega Tá, só passar o turno mais uma vez Não, espera, isso demora muito Procura-se o Escolhido Eterno Que sumiu Escolhido que eu tenho que acelerar nessas galerinhas Raramente alguém consegue derrubar essa tribo Essa facção do Cosas Vampiros Olha, eles não tentaram me atacar em campo aberto Milagre Então eu vou atacar as lindas da cidade Porque é melhor ainda para mim que uso magia É melhor ainda para mim que uso magia E aí 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 Eu vou começar atacando Barak Vara então, pelo visto, né? Da pra ver se ele usou o caminho subterrâneo, o exército menor da Tileia interceptou e morreu. Eu vou começar atacando Barak Vara. Ok, nada da invasão ainda, então eu vou continuar atacando aqui. Eu já até aqui uma vez, não preciso atacar de novo. Vamos acampar para recuperar o exército e deixar a Kisleven reconstruir onde eles perderam. Coloca a ponta em rede dele com a lejada. Então, Arwen aqui embaixo, agora nós vamos atacar Barak Vara. Deixa eu ver, o cara aqui rindo ele tá inteira? Não. Não. Então, eu vou atacar a cara aqui e asgarrar primeiro. Nem preciso voltar, não tem exército. E aqui eu libero... Tá, não era essa que eu queria liberar. Mas então, eu vou semear essa aqui. Construir guarnição. Acho que tem que ser a própria Kisleven pra conseguir libertar, certo? Shadow Dancer, põe mais ponta e atacar corpo a corpo. Dritya, Dritya, cadê você? Tá, acho que... Conseguiram destruir aqui, né? Ou não? Não, tá aqui, hein? No exército. Então, eu vim pra Bordelot. Na verdade, o que que eles têm no exército deles? Não dá pra ver. Vamos pro mar lá, velho. Tô nem aí, bicho. Então, na real... Fica aqui em Bordelot primeiro, porque eu tenho medo deles te pegarem em marcha e você perder ainda. Tá, então eu vou deixar eu ficar construindo coisa, então eu vou construir coisa, né? Quantos turnos eles aguentam? Cinco turnos. Então, talvez eu tente esperar seis turnos pra eles sofrerem atrição. Teclas, eu vou te dar um alvo pra você não ficar perdido no que você tem que fazer. Então, começa a apontar o ar fino aqui. Esse exército não vai conseguir me alcançar antes de eu atacar. Espero. Durto, continue... E vem até aqui. Vocês que vão me seguir até a morte. Vem pra cá. Enquanto a gente não foi interceptado, tá tudo bem. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Tem alguém aí que não está de aliado comigo que gostaria? Alihança de defesa, não. Múltiplas defeições, alihança militar, que tal. Alihança de defesa, então. Já é alguma coisa. Bjornlin, não. Sentinelas de Shetai. Pode ser um pacto de inagressão pra começar. Vocês não querem, a menos que eu dou aquela quantia absurda, né? Pacto de inagressão, muito bom. Pacto de inagressão, não. Eu te libertei e você me odeia. Sei lá porquê, né? Tem uma facção nova ali, um símbolo de um cavalinho. E aquilo ali. Ainda não tentaram me atacar. O Clube do Brasil. O Clube do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 E Tchau!